Música Preso não pode se negar a produzir material genético para banco de DNA, decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Aqui não tem reconhecimento facial nem digitais. A identificação está registrada em apenas três letras, mas que carregam informações relevantes. É a partir do exame de DNA que a polícia consegue descobrir a autoria de crimes ao fazer o cruzamento de dados da vítima e o perfil genético de criminosos. Desde 2002, o Instituto de Pesquisa e DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal identificou 92 estupradores em série, que violentaram 262 vítimas. Segundo o delegado, o porta-voz da Polícia Civil do Distrito Federal, para desvendar esses crimes, o registro do boletim de ocorrência e o exame de corpo de delito são fundamentais. Ele explica como é feita essa coleta. Em geral, essa coleta é feita em todas as situações em que a vítima é encaminhada ao IML, essa coleta é em dolor, ela é feita de uma forma, com cotonete mesmo, muitas vezes pela mucosa oral. Então, na maioria das vezes, claro que quando há outro tipo de violência, é necessário que haja, por exemplo, um exame ginecológico, alguma coisa assim, mas assim, feito pelos médicos do IML, de uma forma muito cuidadosa e respeitosa também para não revitimizar as vítimas. O delegado lembra ainda que o Banco de Perfil Genético da Polícia do DF faz parte de uma rede integrada com laboratórios de outros estados e também da Polícia Federal. Dessa forma, é possível identificar não só os crimes cometidos em Brasília, mas em qualquer lugar do país. Nós somos capazes hoje de processar rapidamente esse material. Em questão de horas, a gente consegue identificar um perfil genético, fazer comparações e casos assim que demandam essa urgência, a gente pode fazer isso. Em outros casos, que a gente chama aqui de cold cases, casos antigos, que muitas vezes não se chegou à autoria e a gente tem o material genético, é possível também chegar a essa autoria, como tem ocorrido aqui nas investigações. Casos que ocorreram há 10, 15 anos atrás, mas que a gente tem o material genético aqui, através de comparações, através de novos fatos que ocorrem, coletas desse material e cruzamentos, nós conseguimos chegar a essas autorias. De acordo com a lei de execução penal, todo condenado por crime praticado com violência grave contra a vida, liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável, é obrigado a fornecer material biológico para identificação do perfil genético. Mas a defesa de um preso tentou derrubar na justiça a ordem para que ele fornecesse o material genético. Os advogados argumentaram, entre outras coisas, que a coleta forçada seria uma ofensa à dignidade da pessoa humana e à intimidade, e que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O Tribunal de Justiça de Goiás não concedeu o habeas corpus sob o fundamento de que o material não servirá para a produção de prova no processo contra o paciente, embora possa vir a ser usado em eventuais processos futuros, até mesmo como prova de inocência. O caso, então, veio parar no STJ. O relator ministro Sebastião Reis Júnior destacou que o direito de não ser obrigado a produzir provas contra si tem limitações no ordenamento jurídico. Para o ministro, a obrigatoriedade do fornecimento de material biológico constitui um procedimento de classificação, individualização e identificação do indivíduo. E a negativa de se submeter à coleta seria o mesmo que recusar o fornecimento de impressões digitais nos procedimentos papiloscópicos dos institutos de identificação. Com isso, a sexta turma negou o habeas corpus.